e vamos lá ao vídeo de hoje hoje eu já fiz um álbum macro e eu entrei já no terceiro quinto né no início de deu a minha entrada eu entrei confesso que eu fiquei um pouco com medo da entrada mas como eu vi que o stop seria curto é eu arrisquei e ele deu uma dificuldadezinha e é complicado quando às vezes ele vai quase no alvo e volta e eu fico na agonia querendo já clicar no cancelar para sair mas mesmo assim ele deu uns 40 pontos e deixou aliviada e dessa vez eu estava disposta a deixar o último contrato lá no alvo mas diferente de ontem ontem eu não deixei sair logo e ele foi em um alvo maior aí hoje que eu tava querendo deixar um alvo maior ele não foi ele eu eu ele voltou e como eu tinha é como eu tinha como é que fala e enforcado o preço ele me tirou né e aí enrolou um pouco mas aí teria dado meu alvo é aí eu fico nessa será se eu saio antes da operação já ficou com os meus pontos ou se se eu arrisco deixar no alvo eu tô nessa situação porque quando eu arrisco ele me tira quando eu não arrisco ele vai no alvo e aí é complicado ele teve outra oportunidade eu não fui entrando logo em outra é logo na sequência mas eu eu não senti confiança em entrar mas ele teria pago e eu fiquei nessa será se eu mais uma vez para completar para completar o valor que falta para bater minha meta mas aí eu lembrei de ontem que eu fui tentar mais uma vez e deu ruim eu hesitei eu até esperei um pouquinho mais para ver se eu senti a confiança em entrar em uma operação e quem sabe é completar para bater a meta mas eu acabei desistindo eu fiquei só com uma operação só e com esse resultado não é minha meta experimenta positivo eu fiquei bem abalado depois do stop que eu levei e o pior de tudo foi ter levado esse stop sem fazer parte do do que eu vinha seguindo fazendo um stop de bobeira e isso me abalou um pouco é um pouco complicado eu preciso melhorar isso em mim mas é vida que segue minha irmã hoje não pôde fazer a operação na plataforma dela e pediu que eu que eu fizesse a operação para ela eu não estava confiante nem fazer a minha operação dirá dela mas eu consegui fazer um pouquinho pra ela isso é positivo aí assista um vídeo aí pra ver o que deu e até o próximo vídeo e aí Obrigado.